A CIDADE NO BRASIL É a piada mais chica que se pode fazer com o teu nome Mas é pá É, mas valia Big Taste ou assim Não, é Pecanito Ah ok Maggie fala vá Diz qualquer coisa Olá pessoas E pronto, hoje estamos aqui e vamos Ver, vamos à casa do banho não é? Da outra vez o mental queria ir à casa do banho mas não chegámos a ir Ele tava aflito era? É ele não, ele queria ir por causa do antes Por causa do antes? Por causa do antes? É a divisão da casa preferida do antes Ele sabe muita coisa do antes Ele sabe muita coisa do antes Como vai passar, Maggie, senão nunca mais Não consigo Ok Está bonito Ok, bora Sabem que isto é uma Pressure Plate e não era preciso abrir a porta Então se calhar por isso é que dá a mão A sério A casa de banho é ali à frente, não é? É isto aqui Bom, existe, bora bem É E há algum objetivo já agora? Além do queijo É os queijos e tem umas secundários de fechar umas águas e umas luzes Mas isso acho que se vê bem Se encontrarmos A água é fácil, né? Desde que encontremos água Ok Vamos vir onde primeiro? Não sei, qual é a vossa... A banheira, a chuveira, a sanita Olha, eu tenho aqui um chão que era, portanto aqui não pode ser Eu também tenho Só é que não tenho, pronto Vamos ali ao armário, não E vamos aqui ver o que é que... Será que está lá alguma coisa dentro? Ih, está aqui uma coisa qualquer Aqui com a web, né? É E Iron, alguém tem uma picareta? Uma pica, eu tenho Então parta aí, pronto Eu estou a ouvir aranhas Isto pode partir qualquer bloco, não é? Tudo, tudo Então bora entrar Até partir-te a ti próprio Eu estou a ouvir aranhas, portanto de certeza que há aqui em Vicenas Não, ok Uou, o que é que aí há? O que é? Isto aqui Estão a ouvir? Estou a ouvir que isto tem coisas de redstone aqui Ou seja, ou isto é um... Isto é cada um aranhas, sim Parece que é um snow golem, não é? Parece que é maranhas Sinceramente, é o que me parece Se calhar tem... Ah, são coisas destes Um... 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 Queriam saber o que era Pronto Não, obrigada Tem infantil de estilo Vamos infantil de estilo Neste gajo Pronto Isto é o LAM por baixo Não é NF É NF Então pronto Já está É lá e NF Eu não consigo matá-los Já não estão nenhum aqui Ah, estão a cair mais Temos parar com isto rapidamente Tapa aquilo Pronto Pronto Vou embora eu subir aqui para as gavetas ou aqui? Sim, vejo como... Ah! Ai, onde é que tu estás? Não sei Eu estou muito atrás de vocês Ah, estás aqui Estás aí Estou onde? Estás aí Estou onde? Estou onde? Aqui na entrada Ah, ok Mas que vocês não estão aqui? Estamos, estamos, estamos para ver Não, estamos para ver Eu não vejo ninguém Oh meu Deus Oh meu Deus Começou bem, começou bem Começou bem Mas vamos então... Vamos lá ver o que é que para aqui há Ok Ei, tantos Faz-me... Não, papazinho Fecha Eu acho que isto aqui se calhar não é suposto tu explorarmos, não sei É a tua ideia Ah Ah Tantos Oh Eu estou a queimá-los todos Se eu incendiar alguém, desculpem, mas... Eu acho que morremos, por lá Não me ouve, não me ouve Não me ouve, não me ouve Ok, ok Já recuperei Já recuperei Vamos guardar o armário para situações futuras Mas já foi uma botinha? Não, não Mas eles não spawnam se não tivermos lá ao pé, por isso Olha aqui mais, Aaron Sei lá Ande cá, ande cá Maggie, vai ali apanhar o Aaron, tu é que tens a picar Eu também tenho, Arthur Já apanhei, já apanhei Oh Vamos lá tentar subir aqui para essa... Alguém tem blocos? Fazer uma torre Há aqui uma escada, há aqui Ah, não, não Esquece Seu cano Eu tenho escadas, eu tenho escadas Então vá, começa aí a... Eu vou atrás Aí tens de meter uns blocos de novo Oh Pronto Da fispecaria Ah lá, mas temos o valor para subir É aí para descer, se for preciso Exato Vamos por aqui, não é? E onde é que tu estás a ir? Pronto, vamos entrar numa salida E pronto, outra vez Anda, anda, por aqui, por aqui Ah, eu estou a ir, vai Se tu for, já vou logo a seguir Supostamente aqui é o sítio onde fica o cocó, né? Não vai para o esgoto Não vai para o esgoto, o cocó Não vai para o esgoto, o cocó Está bem? Ei, desculpa Aqui não dá para cipo, não Hã? Está bloqueado Estamos aqui num buraco, no sítio onde fica o cocó, tão Não é nada Aqui é onde fica... Ah, ok, ok, já estamos dentro da sanita Ah Pocímos Finalmente Ok, alguém que fecha o otoculismo, por favor Por acaso eu acho que dá, não dá Fecha sim, pronto Olha, eu quero sair daqui Está zoando, portes Ele não me meter, está a fazer um bocado de confusão Pronto, vês que me estás a ver? Olha, há aqui qualquer cena, ainda vem aqui por baixo Por baixo? Para o sítio onde realmente está o cocó Olha, espera, está aqui um piston É tal como desliga? No otoculismo Supostamente é ser para parar a água Não, eu disse que estava o piston, não disse que estava uma alavanca para o piston, tá? Está aí uma alavanca, acho que não está? Estou à procura, mas não encontro nada Não, só está o piston, não está a alavanca nenhuma Ah, está, que bom Ah, se calhar destruímos Hum, já acho que destruí o bloco onde estava a levar E não ficaste com ela? Pois isto é ficado com ela Ah, fiquei, fiquei, louco Então, dá cá Então, bom, então Estes devemos uns desafios secundários Olha, já está bacana Qual deles, do cocó? E há aqui coisas, sim Há aranhas, aquelas venenosas Então, podem começar já a tratar isso Pronto, já fechei a água, assim Já fechaste? Já fechaste? Já fechaste? Se calhar Se calhar Então, fecha, fecha Peraí, eu tenho aqui um bloco Ah, já fecha isso Mas a Mega estava a dizer era para cá para baixo Ok, bora, bora, bora Bora para o sítio do cocó Opa, ainda não tem as aranhas Gostas muito deste sítio Gosto O que é que é? Já aqui estou Vá, vou matar as aranhas, sejam úteis Aranhas Aranhas? Ahhhh Olha, e se eu morrer, devinei-me Acho que esqueçam lá essa parte do eu sobreviver a isto Estava, estou a ver um cais Fui eu que te bati agora Não posso... Posso destruir o spawner? Sim, sim, é o objetivo Tu é que tens de picareta para ser mais fácil de adorquecer, é verdade? Ok, já está, já está Oh, vou morrer! Oh, 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 oh Pronto, começou bem Agora é que te faço TP para mim Peguei Consegui, consegui Pronto, conseguiste morrer antes de mim, isso foi... Foi muito bom, foi muito bom Só que eu agora preciso das minhas cenas Já te dou, já te dou Já aqui estás ou não? Não, é que estou... Estás aí? Eu estou aqui, mas ele não está Estou tu? Eu estou a levar porrada de alguém É ele? Mas ele está em vídeo, eu não estou a ver Isto está bom Ah, pelo menos já temos o queixo Já temos? Ok Já Quantos queixos daqui a pouco? Ah, já te encontrei Pronto Tudo é mouse house Tudo é mouse house Ah, é para sairmos da sanita agora Portanto, agora vamos para a casa do reto Que é a mouse, supostamente Exatamente, é aquilo dos queixos Tu ficaste no queixo, não foi Maggie? Ah, que giro Vou comer O que é que aí há? Há um... Vou seguir primeiro? Ou vem o ponto? Há coisas para todos, ou não? Não Então, não sei, mas... É assim... Vocês vão ver Oh Maggie, queres ver comigo? Não, obrigado Maggie, olha lá para mim Não sei não ter noção de como é que a Maggie me está a aparecer, mas... Ah, pronto, já está bem Tu tens carrinho Maggie, ou não? Tenho, tenho Dá-me lá Não Ah lá Já cheguei de modo Nossa, que coisa... Está assim agora? Não vou a pé, mas tu não has de passar por mim Vais a pé, vais a pé Não, a Maggie é que vai a pé Coitado, o Porto está a gravar então Ela é para vir a... Ela é para vir de... Comboio aquela Vocês não são nada a trabalhar Olha, vou mandar uma de volta Não sou Olha, manda, manda Manda? Manda que eu ponho Ok Ai ai Da cá não chegou nada Já está, já está Só que não sei se vai com força suficiente Para chegar um... Ah... Ah... Só se tivesse lá alguém Oh, sai, sai, sai Dá TP, dá TP Deem TP para mim Ah, deve estar a chegar Deem TP para mim Não deve estar... Deem TP para mim Eu devo estar a chegar mesmo Ah, mas acho que isto é um... É enorme Pois Já estou a ver Quem é que está no minecart? Quem é que está no minecart? É Maggie Agora já ninguém Ok Tu paraste no meu... Não sei Cato Ok, bora Eu é para onde? Vá Aqui, aqui Não vês? Diga... Ah, diga-me Lol Lol Ah, isto vai dar mesmo um... Ah, desculpa Sai lá Sai, sai Já Eu peço desculpa Ele bate-me Pronto Cato Lol Onde isto vem inteiro? Vai lá para o queijo Ah, ia, bora para o queijo Deixa-me pôr o queijo Fio que encontrei-te Lol Não, mas eu destruí o spawner Fiz o mais difícil Fiz o mais difícil Ah, aí Depois dos alatama Estão a 50 aranhas de alatavo Toma qual o queijo? Daí o queijo, daí o queijo Daí o queijo, Maggie Eu não o tenho Então, quem é que tem? É... sou eu Pfff Toma Bré Ok, bora lá Tá Há mais algum queijo lá na bathroom? Ah, então Faltam 3 ainda Ai Podíamos tentar apanhar mais um que este foi rápido É a bola Tcharam 2 Yeeey Vamos para o qual? Já acendi aqui a luz do termos fechado... Opa Foi sem querer, desculpa Claro, foi sem querer Obviamente Obviamente Foi sem querer Pois é, tu estás tp Para dar um bocado de... Não, ela está aqui Ela está aqui Ah, pois é, esquece A gente marcamos ali Eu só queria as minhas coisas Está ali, está ali Estão ali, Maggie Eu amo Está aqui, ao pé de nós Olha para nós Sim O que é a nossa frente? Eu só quero uma picareta Pronto Ok Olha, boa, melhor Está ali, está ali Maggie, Maggie Aqui Calma Eu queria apanhar isto Ah, pronto Muito mais satisfeito agora Olha, Maggie, tenho uma coisa para ti Estas são muito mais giras Não com o teu tom de olhos Isto aqui nós já fizemos também do bônus? O que fizemos então foi aquela... A lever que tu arrancaste De fechar a... Ah, ok, ok A água do... Da sanita Bem, bora a banheira Eu gosto da banheira Uh... Porque lá... É onde a magia acontece Cada um... Faz magia onde quer isso Exato Você está me a seguir ou...? Estou Eu estou me a equipar A Maggie não A Maggie não gosta de nós Pois não Mas... Pelo menos... Só descobri isto agora Não Olha, eu acho que a melhor maneira de entrarmos para ali... Sim Tens jogadas ainda, não tens? Façam-me lá o ATP já Tem, tem Porque eu não vou fazer esta coisa toda a pé Solve aí este do armário das toalhas Ah, ok, ok, bora Depois faça uma ponte Vá lá Podemos estar a partir e... Começamos a cair água em cima Que é o mais provável Ok... Ah, olha... Estou a fazer a escada, estou a fazer a escada Aqui também haverá alguma coisa Como é que tu tens umas botas de diamante é que eu gostava de saber Mas pronto... Quem? Quem? A Maggie? Não roubaste as minhas? Então olha... Ah, ok Se a fosse como pode Ai, ai... Posso subir ou não? Isto aqui não sei se há alguma coisa nesta... Armário, mas pronto O objetivo agora é... Ah, havia ali e teres branho Não, nós agora vamos à branheira, não é? À branheira, vamos À branheira É onde acontece o branho Olha, eu preciso de blocos, senão tenho Então vai-te à frente Vai-te à frente Vai-te à frente Ainda estou só com a branheira A branheira é muito bem Olha, podes deixar-me passar Obrigada Uou Está bem da ficha, branheira Não, para passar sabes o que tens de fazer Não Flash Flash-me Ah, está ali outro spawner Ah, está ali o queijo Oh, onde é que estás de ver o queijo? Que eu ainda não ouvi Está ali, à frente do spawner Ah, que coisa estranha É um barco É um barco de brincar e tu aqui tem um patinho de borracha O que é que está ali? É um pato de borracha É, está fixe Não, mas e aquela coisa ali? Eu aqui não sei porque há qualquer coisa, eu vou perder este alão Por acaso não Ok, vamos para o pato É bem, Maggie Está no bom caminho, digo-te já TPs Alguém tem tochas? Eu tenho Onde é que tu estás? Tu fazes TP antes de eu remaxer Uou Eu dou de TP Olha, está por baixo de onde tu estás Há... Há um baú Eu sei, eu sei O... Ah, ah, ah Olha, eu quero uma destas calças que aqui estão Não sei, mas acho que o Big Mac também vai querer O Big Mac já as tem? Já as tens? Blast Protection Unbreaking Oh, oh, oh Só se eu até tinha cuidado Mas pronto Já estou a matá-los Anda a ajudar, anda a ajudar Ok Tiro o queijo Não, desta vez eu tiro o queijo Não, parto o spawner Tu é que estás na careta Não, não, eu quero o queijo Boa, já caí para a água Lol Ah, vou morrer Morram-se Ah, eu é que tiro o queijo, é que tiro o queijo Ah, vou morrer Morram-se, morram-se Onde é que tu estás, Maggie? Ah, está assim Oh, já tenho o queijo, já tenho o queijo Alguém tem de lá e partir aquela porcaria Espera aí É impressão minha ou as aranhas não conseguem Não conseguem sim Elas não conseguem nadar Sei lá Olhe lá para baixo É sério? Não é, capaz, não sei Por acaso nunca vinha uma aranha a nadar Não, normalmente as aranhas flutuam Normalmente sim Mas estas são especiais de corrida O que é que haverá mais para fazer aqui? Olha, está ali uma coisa do lado Ali ao fundo Diferente Do que? Do que? Aonde? Na banheira, lá ao fundo Estão ali uns blocos diferentes O que é que será aqui? É... Onde se liga... Não Isto aqui há de ter algum desafio Exato, é disso que eu estou a procurar Ai, ali em baixo é como qualquer coisa Onde? Aqui Onde é que vocês estão? Oh, são half-slabs, não é nada E lá por baixo o que é que terá? Tem fences Então é qualquer coisa Não sei, não sei, é difícil de ver É... Eu não tenho picareta se não partirei isto aqui Eu tenho, eu tenho Eu tenho Isto é seu turnê Olá Vê, há qualquer coisa aqui Oi, oi Eu tenho aqui tos Maggie Sim Armadura diamante Ah... Menos sim O que é que aí há? Ah, há qualquer... Pera, pera, não me... Não me empurrem Não me empurrem Eu tenho um baile d'água Para descermos isto Ok Vá, deixem Mas é o que? Não sei, mas desce Ai... É uma armadilha É? Acho que sobeu Acho que sim Ou não Eu tirei a água só para saber Obrigada É, obrigado E agora... Aqui há uma entrada Ah, é uma entrada? Onde? Ah, pois é Não estou-me a noticiar nada Isto é que analisas a... Ah, e estará o outro, o osso Vamos partir isto e subimos por aqui, é mais fácil Ok Ah, já dá para subir Ah, e eu ainda? Vocês Vocês Claro, tenho que ir para aqui Na casa do Toy Oh, meu Deus Ainda estava a achar estranho Como é que esta música ainda não tenha aparecido Durante a gravação, mas... Ah, agora sai daqui É, eu estou... Se não tivesse preço numa teia, também fazia isso Exato Olha, por aqui Oi, oi, cuidado, cuidado É um bocadinho alto por aqui, não aconselhos-me É Mas assim... E deve ter sido onde eu moro Pronto Muito bem O que foi? Atirou... Estou à água Oh pá, estou esperto E pronto, bora... Espera aí, está aqui ferro Iron Ah, ok, ok Então já temos três de ferro, é isso? Acho... Ah... Espera aí, como é que tu tinhas um balde? Tu vinha com o mapa Ah, ok Eu ganhei um balde d'água Não, mas já dá para fazer uma espada... Uma espada de iron Já, se for preciso Uma espada ou uma picareta Mas não sei se há aí coisas melhores para apanhar do que ferro Eu acho que não Aquilo ali é um chuveiro? É Não sei porquê mas ali dentro do chuveiro cheira de outra qualquer coisa Maggie Maggie... ruido, ruido Já tá Pedimos desculpa por este momento Voltamos com a programação agendada Um microfone da vida própria Isso sei eu Mas vamos lá para o queijo Se calhar fomos por aqui e aqui já deve estar um tamanhoinho que fiz Os dois foi melhor do que no primeiro episódio, só conseguimos um Mas é óbvio que ia ser melhor E eu não morri ainda O que tu achas estranho Por isso é melhor não deitar foguetes porque o Big Mac vai me matar ainda Vês como sabes forte Eu às vezes é mental já O Big Mac é melhor é se o matares Ai sou? Ok FUJÃO! Ai a ganda Shanker Ainda bem Ok posso pôr o queijo? Sim sim é no... Aqui né? Ah não é aqui Olha lá não é neste? O que estava a olhar O West Room Cabinet é outra coisa qualquer Pronto É o armário Cabinet acho que é armário Ah é aquela porcaria onde estavam aqueles monstros todos irritantes No próximo episódio o Maggie já sabes o que é que se espera Podemos convidar alguém que sabe matar aqueles bichos Olha agora Olha lá até a espada de diamante tem tipo Isto é uma luta completamente desleal Daí a espada Daí a espada Daí a espada Daí a espada Vá vá onde estão onde estão Onde é que tu estás portes? Quanto são? Quanto são? Onde é que está o portes? Está aqui em cima Está aí Está aqui amuflado É sim, picareta... Para que é que vou ter picareta de diamante depois de pescar? Vais-me explicar isso? Vá morrer já, não interessa Pronto Assim todos morremos uma vez Assim todos morremos uma vez É para ser justo O que é que tu estás a fazer com os potes dos encantamentos? Aquilo deu Deu isso O quê? O chest que estava ao pé do spawner O último spawner Então pronto pessoal, ficamos por aqui, não é? Sim Por isso passem no canal do Big Mac Ele não precisa que a gente faz a publicidade, não interessa Sim Preciso sim Ele quer sempre mais Não, mas diverti-me imenso portes Obrigado pelo convite Isso é sempre às armas São vinte euros Por acaso o convite foi meu, velho Ok É melhor agradecer-lhe, senão ela fica zangada Ok Vá Vá, Maggie, anda cá Não Eu estou só esvelha se for preciso Anda cá, Maggie Não, não Não, não Não fujas Não anda cá, não vais para o chanquerra Não, não consegui para ir É uma história de amor que aqui se passa A presa A presa A presa A presa O guardador e a presa Vá, vá Vá, pronto Não se esqueçam de deixar like se gostaram e essas coisas e comentar e passar no canal do Big Mac Não passem, ele é um chato Pronto, foi ela que disse, não fui eu por isso Não, passem, passem, vá Mas só passei um bocadinho É, só um bocadinho Depois vão se embarar logo Vá, pessoal, até a próxima, divirta-se Tchau Que bem Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti